Olá meus irmãos, a paz a todos, pastor Denis Marcelino da Rich Assembly of God, tem uma palavra de Deus para o seu coração, mais em específico hoje, a casais, ao seu casamento, né? Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 19, de que nós não somos mais dois, né? Nós que somos casados e passamos a ser uma só carne. Eu acho isso daí muito importante para a saúde de um casamento, você entender de que você não vive mais sozinho e a sua esposa sozinha. Não, agora vocês passam a ser uma só carne, né? Não existe divisão em casamento, né? Então é uma unificação espiritual, é uma unificação física, emocional, financeira, familiar. Este princípio é muito importante para a saúde e o sucesso do seu casamento, né? E logo em seguida Jesus Cristo fala assim, né? O que Deus ajuntou, o homem não separe. Se você viver este princípio, você pode ter certeza de que o seu casamento vai ser um casamento saudável e vai ser um casamento para toda a vida, até que a morte venha os separar, né? E aí eu termino fazendo uma pergunta para você. Aonde está a força do teu casamento? Está no ajuntar de Deus ou está no separar do homem? Se foi Deus que a juntou, não tem homem, não tem inferno, não tem demônio, não tem situação, não tem problema que venha separar. Fique firme, valorize um ao outro, seja uma só carne. Deus te abençoe, fica na paz.